Música Aprezados companheiros, que o Senhor Jesus possa, antes de mais nada, favorecer a nossa reflexão nessa noite, tarde-noite de sexta-feira aqui na Flórida, aqui em Kissimmee, perto de Orlando, e para todas as pessoas que estão nos acompanhando aí ao redor do mundo, essa é a maravilha desse mundo super conectado que a gente vive hoje. Então, falei para minha mãe que está me assistindo lá do Rio de Janeiro, ela sempre assiste as palestras, mãe é mãe, e hoje é aniversário dela, está fazendo 84 anos, então vou aproveitar para mandar um beijo para ela também, ela que eu sei que é uma das que está aí conectadas e tentando acompanhar as coisas de casa, ela que tem que estar protegidinha, ainda mais nessa época aí de vírus e de tantas preocupações do mundo. E é sobretudo sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Eu não vou usar apresentação, não vou usar PowerPoint, não vou usar nenhum recurso audiovisual, porque eu acho que nessas épocas a gente precisa voltar um pouco às coisas mais essenciais da vida humana, que é a conversa, que é a proximidade, ainda que com a distância física, mas a proximidade de pensamentos, de raciocínios. Então, eu quero fazer disso muito mais um bate-papo do que propriamente uma apresentação. Primeiro, falando um pouco do contexto do mundo. A gente encontra pessoas, nesse momento, falando de diferentes pontos de vista, de diferentes lugares, de diferentes posicionamentos, sejam posicionamentos científicos, sejam posicionamentos políticos. A gente percebe que há muita incerteza, e a incerteza é parte da vida, a vida é feita de incertezas. Mas, em primeiro lugar, eu queria começar com uma mensagem de otimismo, que eu acho que é fundamental nessa época. E toda vez que alguém vem conversar comigo sobre teorias apocalípticas, e o fim do mundo, e que tem a profecia de não sei quem, que está escrito em tal livro, e que alguém falou, e que chegou a nossa hora, e que um dia isso vai acontecer, Eu lembro sempre de uma passagem do Evangelho, onde Jesus nos pergunta, retoricamente, Ele diz, qual é o pai que, quando o filho lhe pede um pão, lhe dá uma pedra? E qual é o pai que, quando o filho lhe pede um peixe, lhe dá uma serpente? Nenhum, né? E ele diz, bom, se os pais da terra não são capazes de agir com essa maldade para com seus filhos, por que vocês acham que o pai celestial ia fazer isso com vocês? Seria capaz de dar para a gente a punição, a dor, uma coisa que vai causar destruição e morte? Ah, mas a gente ouviu falar que em determinados momentos os planetas passaram por cataclismas, e aí vem gente falar da extinção dos dinossauros, e não sei o quê. Bom, a extinção dos dinossauros é um negócio completamente diferente da extinção de milênios de civilização humana nesse planeta. Um planeta que está numa transição, como a gente estuda no livro dos Espíritos, de ser um planeta de provas e expiação para um mundo de regeneração. Qual seria o propósito de Deus destruir o planeta, destruir a vida humana nesse planeta, justamente no momento em que ele está fazendo essa transição? Não tem o menor sentido. Deus teria que ser uma pessoa, uma pessoa, entre aspas, teria que ser uma força dotada de muita falta de raciocínio, de uma total falta de sensibilidade, de uma total falta de planejamento, e a gente sabe que Deus é justamente o contrário de tudo isso. Então Deus nunca faria isso com a gente. Ainda que, por seus desígnios, e a gente não sabe quais são, a gente sequer pode entrar muito nessa questão. A gente várias vezes, Kardec na doutrina espírita, na codificação, procurou conversar com os Espíritos e perguntar pelo... Enfim, quais são os desígnios de Deus, por que Deus criou a vida, por que existem os Espíritos, e as respostas acabavam dizendo assim, olha, um dia vocês vão entender. Não agora, vocês não estão prontos para isso ainda. Se vocês serão um dia, vocês serão Espíritos superiores, Espíritos puros, e os Espíritos puros podem compreender a complexidade, os desígnios de Deus. Mas ainda falta muito para vocês chegarem lá. Então, calma aí, aguenta um pouquinho, vamos trabalhando, vamos fazendo caridade, vamos progredindo, vamos ajudando o semelhante, vamos aprendendo, estudando, e aí um dia, com o quanto mais, e não vai ser um dia de repente, um estalar de Deus, a gente vai se aproximando do dia, cada vez a gente vai entender mais, até que um dia, quando a gente atingiu o nível máximo na escala espírita, não precisa mais reencarnar, a gente vai dizer, bom, finalmente a gente consegue entender Deus, entender nunca completamente, eu diria, porque sempre terá o mistério de ser Deus, mas a gente é capaz de entender por que Deus faz as coisas, quais são os desígnios de Deus, qual a função de Deus ao criar planetas, alguns planetas terem vida, outros não, alguns astros abrigarem civilizações, outros não, porque ele criou pessoas diferentes, porque ele fez pessoas de diferentes raças, de diferentes sexos, de diferentes crenças, e a gente um dia vai entender o porquê. Hoje a gente, basicamente, tem que, trabalhando com a informação que a gente tem, fazer o nosso melhor, e procurar entender como, apenas supor, como Deus iria agir diante de alguma coisa. Uma coisa que a gente pode supor é que, se foi pintado aqui um quadro maravilhoso, belíssimo, a gente pode deduzir que esse artista é um artista de grande qualidade. Não é possível você dizer que é uma pessoa que nunca pintou um quadro na vida, de repente vai aqui sentar e fazer um Van Gogh, isso não vai acontecer, salvo se for por uma questão mediúnica, mas não vai acontecer. Se a gente vê um quadro belíssimo, uma sinfonia maravilhosa de Beethoven, a gente diz, olha, Beethoven conhece música, Beethoven é um grande artista, foi esse artista que fez isso. Então, se a gente vê uma coisa belíssima, construída, a gente pode atribuir essa coisa a Deus, mas nós não podemos atribuir a Deus uma coisa horrorosa. Beethoven não faria um rabisco de música. Van Gogh não desenharia uma coisa pavorosa, sem nenhuma técnica, sem perspectiva, sem cores bem misturadas. Não faz sentido. E não faria sentido Deus provocar naquele grupo de pessoas que, como está no livro dos Espíritos, que a espécie humana, nós, seres humanos, os Espíritos encarnados, são aquelas pessoas que Deus escolheu para que um dia entendessem os seus desígnios, para que um dia estivessem puros, elevados e capazes de compreender tudo isso. Deus não ia punir de forma irracional e violenta e vingativa. Por mais que a humanidade tenha defeitos, Deus não é vingativo. Esse Deus vingativo é o Deus das antigas religiões, ele não existe mais. A doutrina de Jesus, do amor ao próximo, a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, Jesus nos trouxe esse Deus de amor. Então esse Deus que vai se vingar, que vai fazer alguém passar por uma dificuldade, com uma vingança, isso não vai acontecer. Então por mais que a gente ande errado, Deus não vai se vingar da gente, causando essa destruição. Ainda que Deus, por alguma razão, apenas por uma questão de suposição, só para a gente poder manter aqui a nossa conversa, se Deus resolvesse assim, olha, eu realmente preciso que a Terra seja evacuada, eu preciso tirar todo mundo desse planeta, porque esse pessoal está dando errado, eu vou exilar esse pessoal do planeta Terra e vou mandar essa turma para um outro planeta mais atrasado, eles vão reencarnar lá na próxima, porque esse planeta aqui não dá mais para essas pessoas. Deus precisava mandar uma doença destruir a vida de todo mundo? Deus precisava mandar um asteroide se chocar contra a Terra? Deus precisava mandar um tsunami gigante que ia engolir todas as vidas do planeta? Uma terceira guerra mundial, onde todas as cidades do mundo seriam destruídas por bombas? Deus não precisa de nada disso. Se Deus quer renovar toda a população do planeta, esses 7 bilhões de pessoas mais que vivem aqui, a única coisa que ele tinha que fazer era esperar 100 anos. Porque em 100 anos, pode ser que a gente tenha algumas exceções. Acho que o meu filho, o Arthur, que tem dois anos e meio com a evolução da ciência, ele vai viver um pouquinho mais, talvez, de 100 anos, talvez um tantinho mais. Mas vamos dizer que sejam 120, em 120 anos, todo mundo já terá desaparecido, todo mundo terá desencarnado. E aí é só essas pessoas não reencarnarem aqui. Eu não preciso destruir nenhum prédio, eu não preciso destruir nenhum continente, não preciso botar fogo no oceano, eu não preciso matar todo mundo de fome, ou de miséria, ou de peste, para que a gente substitua todas essas pessoas em apenas, sim, apenas 120 anos. O que são 120 anos para esse planeta de milênios? O que são 120 anos para Deus? É nada, é absolutamente nada, é um piscar de olhos. Então, não há razão para a gente imaginar que Deus precise fazer uma reforma no planeta, ainda que ele queira fazer essa reforma de 100% das pessoas, é só ele esperar. E é um processo que vem acontecendo. A gente vê muitos espíritos tendo aqui oportunidades finais de permanecer no mundo que caminha para um mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração, como eu falei. A gente observa também que há muitas pessoas que chegam para renovar esse mundo. Então, aqui a gente vive agora um mundo interessante, que é uma mistura de gente muito bondosa, preocupada com ecologia, preocupada com semelhante, ajudando organizações não governamentais, fazendo caridade, tentando espalhar a palavra do bem, misturada com outras pessoas que parecem que vieram para construir o caos. Por questões de ambição política, por questões de doutrina, não importa, por vaidade, por ego, por projetos de poder, essas pessoas estão convivendo com outras pessoas muito melhores. Sobretudo quando a gente olha para essas novas gerações, que alguns chamam de geração índigo, geração cristal, aí tem os apelidos, esse grupo de espíritos que vem chegando, são espíritos mais sofisticados, são espíritos já com uma outra cabeça. Então a gente vê essa transição sendo feita. Agora, a Terra está piorando? Vocês têm certeza disso? Quem fala uma bobagem dessa, não há nada que indique que o nosso planeta está pior. Veja, o pessoal fala assim, às vezes aqui nos Estados Unidos as pessoas falam muito, olha, nos Estados Unidos você vê um país, todo mundo tem arma, é um país que tem, a mais aqui na Flórida, no Estado do Sul, muita gente tem arma mesmo, tem loja de, talvez aqui nesse mall tenha alguma loja de armas ou algum estande de tiro. Nossa, as pessoas usam muitas armas. É verdade, há 100 anos atrás elas andavam com a arma na cintura, eram os cowboys, era aquela coisa de elas duelavam por qualquer coisa. Poxa, hoje as armas já ficam guardadas num cofre em casa. Melhorou, né? Há 100 anos atrás a expectativa de vida das pessoas era de 59 anos, 57, 60 anos, dependendo do país. Hoje a expectativa já vai se aproximando dos 90 anos, e com tendência de ser mais do que isso daqui adiante. A medicina evoluiu fantasticamente, a mortalidade infantil caiu absurdamente. Há 100 anos atrás nem 5% das mulheres se formavam. Hoje nós temos mais mulheres formadas com curso superior do que homens. é uma transição. Há 100 anos atrás as mulheres não votavam. E agora nós temos mulheres líderes de grandes países da humanidade, aliás, muitas delas se destacando no combate ao coronavírus. Ah, mas ainda são poucas. Sim, ainda são poucas. Mas olha como isso vai mudando. Há 100 anos atrás, negros não podiam votar, não só nesse país, em nenhum país do mundo quase. E esse país elegeu há 10 anos atrás, há pouco mais de 10, foram 8 anos do Obama, agora 2 do Trump, já 10 anos para 11 anos atrás, elegeu um negro como presidente dos Estados Unidos. Então, essas coisas mostram o quanto a humanidade vai avançando. Professar a religião que a gente professa, o espiritismo, já foi considerada uma coisa criminosa ou quase subversiva. Eu me lembro que quando eu morei na Argentina, eu fazia palestras num centro que chamava lá Fraternidade, que existe até hoje, um centro que foi fundado em 1880. O presidente do centro, que já desencarnou, o seu Antonito, ele, que era um pianista de tango, uma figura adorável, um velhinho adorável, ele dizia, Marcos, eu ia pequenininho com a minha mãe, na época o Perón perseguia muitos espíritas, por conta da tradição católica, e nada a ver com o catolicismo, mas com o catolicismo de acordo com a visão do Perón, porque o catolicismo é uma religião com um monte de virtudes, como todas as outras religiões do mundo. mas naquela visão da ditadura, da maneira cercear as outras religiões. Então a minha mãe era forçada a ir, ele até tinha uma caneta, um lápis, na verdade, no copinho do centro, eu sempre olhava para esse lápis, que era do Departamento de Polícia Federal da cidade de Buenos Aires. E ela tinha que ir, de tempos em tempos, fazer uma entrevista na polícia, para que ela provasse que, apesar de ser espírita, ela não era maluca nem desequilibrada. Era um constrangimento que as pessoas tinham que passar, para dizer assim, eu sou espírita, mas eu estou aqui fazendo uma entrevista, para que fique claro que, apesar de ser espírita, eu não sou maluca, eu não vou cometer nenhum crime e tal. Era desse nível o tipo de perseguição que havia lá na Argentina, nos anos 30, 40, conforme ele me contou, ele menino lembrava disso. Então, assim, esses são alguns exemplos. Quanta coisa mudou no mundo? Quanta coisa mudou para melhor? Eu podia ficar aqui falando horas do que melhorou. A renda média da população melhorou, a expectativa de vida da população melhorou, já falei da mortalidade infantil, já falei do acesso das pessoas à educação, já falei de saneamento básico, já falei de um monte de coisa. Puxa, ainda é caótico isso em vários lugares do mundo, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas se a gente olha para 80 anos, 90 anos atrás, o salto que a gente deu é extraordinário. Então, assim, não dá para a gente dizer também que a gente está fazendo um trabalho tão ruim, que a gente está indo tão mal na escola, digamos assim, que Deus não só vai nos impedir de passar de ano, vai fazer a gente repetir de ano, mas vai expulsar a gente da escola. Eu acho que não. A gente tem progredido, com muita coisa por fazer ainda, mas progredido. Então, não há nenhuma razão para a gente imaginar ou para ficar nessa paranoia, nessa loucura de que Deus vai punir as pessoas com uma peste, com uma praga. Isso é pensamento de pessoas que querem sofrer, ou que, enfim, às vezes, alguns, até por prazer, algumas pessoas nem estão tão preocupadas assim, mas vão repassar aquele meme nas redes sociais, aquela coisa para deixar todo mundo muito preocupado, porque tem um certo prazer quase mórbido, às vezes, de causar essa preocupação nos outros. Isso não é certo. Agora, isso quer dizer que a gente tem que desprezar o que está acontecendo? Não, vamos para a rua, vamos fazer o que tem que fazer. Não, não. A gente tem que seguir as orientações dos governos, de forma crítica, se algum governo vier com uma orientação que a gente não concorda, acha perigoso, melhor ser conservador e ficar em casa, proteger as pessoas mais idosas. A gente sabe o quanto essa doença atinge pessoas de mais idade, então essas pessoas têm que ser muito cuidadas. Não ir para a rua, enquanto as autoridades científicas não disserem que é um momento já seguro de fazer isso, mas não entrar em pânico, não entrar em desespero, não entrar, não vibrar para esse mundo já tão conturbado com um sentimento de pavor, de pânico, de desolação, porque isso não resolve. Não é assim que a gente vai curar o mundo. A gente precisa curar ajudando. Eu recupero uma palestra que foi feita bem no início dessa crise do coronavírus, do Covid-19, Divaldo Franco, incorporando o espírito de Bezerra de Menezes, onde dizia, vamos tomar as precauções que têm que ser tomadas, mas não vamos deixar de estender a mão para aqueles que sofrem. Ora, como é que eu faço? Ah, não, eu não posso ter contato social. Mas e o pessoal que distribui sopa para os moradores de rua, como é que faz? Eles não vão ter contato social? O que vai ser desses moradores de rua sem aquela sopinha? Sexta-feira, lá no Leão Delino, no Rio de Janeiro, a noite justamente era o dia de distribuição da sopa. Eu não era do grupo que distribuía a sopa, eu era do grupo que ia com a Kombi, que tinha o apelido de Suzy. A Kombi, porque o dono da Kombi tinha um xodó com aquela Kombi, e ele ia com ela para o SEASA, que era a central de abastecimento, e a gente ia lá pedir aquela xepa, digamos assim, olha, poxa, dá uma abóbora aí para a gente. Aí a gente ia de boxe em boxe, aquele mercado enorme, e a gente usava lá a nossa lábia, tinha um que era mais amigo de um, tinha um que era mais amigo do outro. Eu era muito jovem, então tinha gente que gostava de falar com o cara mais jovem, tinha uns caras que não queriam falar com o cara mais jovem, tinha alguém mais velho, mas era um grupo de pessoas. A gente carregava essa Kombi toda com esses legumes e verduras e tudo, que era o material que ia ser usado para a sopa do outro dia, da outra semana. Então, sexta-feira à noite, eu sempre lembro desses trabalhos, assim, do Sopão lá no SEASA, e da Desobsessão, que era outro trabalho que eu fiz durante muitos anos no Undenim. E é bacana, porque é uma profissão de fé, porque você fala, sexta-feira à noite, ainda mais para uma pessoa jovem, é aquele momento que você fala, é, pô, sexta-feira eu vou aproveitar, mas você vê aquelas pessoas que usavam a sexta-feira à noite para fazer um trabalho de desobsessão, para fazer um trabalho de distribuir sopa, ou seja, isso é muito bacana. Sinto muita saudade daqueles tempos. Mas aqui no Plenitude, a gente agora consegue, sexta-feira à noite, matar um pouco da saudade daquele trabalho no bem. E é isso que a gente tem que fazer. Esse é o sentimento que a gente tem que passar, de fé, de confiança, de que as coisas vão se normalizar, que a gente já passou por situações muito mais complicadas, do que essa. Eu me lembro que outro dia eu peguei a minha mulher em casa, ela estava triste, meio triste assim, conversando com a minha sogra, eles moram com a gente, e moramos juntos, e aí a minha sogra preocupada, meio chateada, meio chorosa essas duas, e depois também de quarenta e tantos dias, cinquenta dias, sei lá, de confinamento, a gente começa a ficar meio tristinho, de não sair para fazer as coisas e tal. E aí ela estava dizendo, ah, você vê, o Arthur tem dois anos e meio, e puxa vida, esse menino veio, não, meu filhinho, esse menino veio para esse mundo, e mundo tão complicado, tadinho, ele vai enfrentar tanta coisa e tal. Eu perguntei para ela, Dona Isabel, como é que foi a vida da senhora até aqui? Ela tem setenta e sete anos. Ah, nossa, a minha vida foi maravilhosa. Que ano a senhora nasceu? 1943. Eu falei, puxa vida, então em 1945, quando estavam caindo as duas bombas atômicas, a senhora tinha a idade do Arthur. E a senhora viveu uma boa vida. Você acha que hoje essa crise que a gente está vivendo é pior do que a Segunda Guerra Mundial? Acho que não, né? E não é, e não é. E aí elas se animaram, né? Falei, olha, você viveu uma vida maravilhosa, tendo nascido no meio de uma guerra mundial. Morreram dezenas de milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, mais talvez. E viriam a morrer mais pessoas depois dessa guerra. E estamos aqui, né? E o mundo cresceu, e a gente, as comunicações se aprimoraram, hoje a gente consegue fazer uma palestra. Tudo isso que está acontecendo aqui é um verdadeiro milagre, seria um verdadeiro milagre em 1943. Você poder falar de espiritismo, você poder falar de espiritismo ao vivo para pessoas de vários lugares do mundo, você poder professar sua fé livremente, num país diferente do seu, você falar um idioma diferente do país daquele no qual você vive, e você ter liberdade para fazer tudo isso, para professar sua fé, para comunicar o que você pensa, para se comunicar com o mundo inteiro. Hoje, no aniversário da minha mãe, a gente fez uma... Ela pôde por vídeo conversar com o netinho dela, que falou com ela, e deu os parabéns, e foi maravilhoso. E ela mostrou o bolo lá de brevidade, que ela estava fazendo brevidade, uma receita da minha avó, que já desencarnou a Dona Eulália. Então, essas coisas são, assim, impensáveis para 1943, onde muitas famílias não estavam separadas só fisicamente, elas estavam separadas e incomunicáveis por questões políticas, e talvez nunca mais iriam se reencontrar. Seja porque foram construídos muros, separando sociedades e civilizações, seja porque muitas pessoas foram simplesmente executadas e desapareceram naquela guerra, na questão, por exemplo, do Holocausto. Eu lembro que eu tenho uma amiga judia, e agora, muito querida, e agora, faz umas duas semanas, foi o Pessar, a Páscoa dos judeus. E ela foi lá para o Instagram, sempre a gente, nas redes sociais, não é porque a gente está em rede social que a gente não pode ser espírita. Espírita na rede social ainda é espírita. Espírita no Twitter não tem que ficar xingando todo mundo, porque você ainda é espírita, no Twitter, no Facebook, no Instagram, não importa onde você esteja, você sempre será espírita, e você sempre tem que ser a mesma pessoa que você é. Você não pode ser o cara bondoso com a sua família, é responsável no seu trabalho, mas nas redes sociais eu sou um monstro que vou atacar as pessoas de esquerda, ou as pessoas de direita, ou vou destilar ódio, não tem cabimento isso. O espírito é um ser integral. Porque a fé raciocinada, está lá no início da obra espírita, só é aquela que pode enfrentar a razão de frente em qualquer época da humanidade. Então a gente tem que ser, em qualquer época da humanidade, eu ainda diria, em qualquer lugar, em qualquer rede social, em qualquer situação, esse é o verdadeiro espírito. Mas essa amiga judia, durante o Péssar, colocou assim, é Páscoa, estamos presos dentro de casa, estamos trancados dentro de casa, e há uma peste do lado de fora, a história se repete. Ela postou isso, eu não comentei nada no post dela, que é muita falta de educação, você discordar de alguém do post ali, deixa quieto. Mas eu fui lá no WhatsApp, na outra rede, e falei, querida, você realmente acha que essa situação que a gente está passando aqui, recebendo pelo Uber Eats, comida do McDonald's em casa, vendo todas as séries da Netflix, na televisão, e do Hulu, e do HBO Go, e da Globo, e do que for, com a nossa família, com saúde, com comida, com luz elétrica, com ar-condicionado, as casas nos Estados Unidos, todas elas, tem ar-condicionado central, então você não sente calor nem frio o ano inteiro. Você realmente está comparando isso com os judeus do tempo de Moisés, que eram escravos, que tiveram que ficar dentro de casa, porque tinha uma peste, assolando o Egito naquela época, a história se repete, você pode até fazer um paralelo, quase jocoso com isso, mas dizer que a história se repete, você não tem ideia do que você está falando, você não tem ideia do que você está falando, não diga isso, isso é quase um desrespeito aos teus antepassados, achar que a história se repete, nós não estamos vivendo escravos, nós estamos dentro de casa por opção, ninguém vai matar a gente se a gente botar o pé fora de casa, ninguém vai dar um tiro na gente se a gente botar o pé, não devemos, é a nossa consciência, mas ninguém está escravo aqui, ninguém está aqui enfrentando uma peste que está dizimando o mundo, sim, é uma doença preocupante, grave, como outras doenças, como foi a AIDS no seu momento, como ainda é o câncer, como outras doenças que sempre vão nos preocupar, e cada vida que se perde, não importa, hoje foram 27, hoje foram 433, ontem foram 4.500, não importa, são todas vidas, cada número daquele tem uma história, é uma vida que se perdeu, é um paizinho que ficou para trás, é uma mãezinha que nos deixou, é um filho que foi antes da hora, é um médico que desencarnou, fazendo, cumprindo o seu dever, não importa, cada história daquela importa sim, mas a gente não pode permitir, nos permitir entrar em desespero, e achar que com isso, o mundo caminha para uma tragédia, ou vai ser pior, não vai, e a gente vai estar aqui, nessa sala, nessa casa, cheia, se Deus quiser, muito em breve, para falar disso, o mundo vai se recuperar, economicamente tem um trabalho, para ser desenvolvido, vai demorar um pouco mais, a gente vai viver, questão de desemprego, de algumas questões, de dificuldades no mundo, alguns países na África, em outros lugares, mais desfavorecidos, pessoas em situação, limite, vão sofrer muito, vai ter gente passando fome, vai ter, enfim, tragédia que a gente tem que arregaçar as mangas, e ir para ajudar, mas o mundo não vai desaparecer, o mundo não vai deixar, de caminhar para frente, em compensação, outras coisas, vão se manifestar, de um jeito mais intenso, solidariedade, a questão, de você trabalhar de casa, que hoje, é uma experiência, que muita gente gostou, e que faz sentido, você talvez, trabalhar mais tempo de casa, há países, já na Escandinávia, sobretudo, falando da semana, de quatro dias, gente, olha, quatro dias trabalhando, três dias em casa, porque você ficando em casa, você consome, você faz coisas, que fazem bem para a economia, então, dando mais tempo, para as pessoas passarem, com as suas famílias, há 100 anos atrás, um menino de 11, 12 anos, trabalhava, 18 horas por dia, hoje, em alguns países, como a França, se você trabalhar mais do que 35 horas por semana, você pode ir preso, é absolutamente contra a lei, você trabalhar mais do que 35 horas por semana, na França, nem recebendo hora extra, não pode, é uma definição, do governo, então, as relações de trabalho estão mudando, a preocupação com saúde, esse país aqui, Estados Unidos, que não tem um projeto de saúde universal, nem todo mundo aqui tem acesso, a rede pública de hospitais, esse é um assunto que entrou para valer, no debate político da campanha desse ano, era um assunto proibido, não, não vamos discutir, porque isso vai quebrar o país, cada um que procure o seu, se você tem dinheiro para pagar um super plano, você vai ter os melhores hospitais, se você não tem dinheiro, você paga avulso, paga do bolso quando você for no médico, mas se você tiver uma doença grave, que custa 100 mil dólares o tratamento, você não tem o que fazer, isso que até então era um assunto que pouco se, muito se falava, mas poucas chances a gente via, disso virar uma realidade, que é o saúde universal, acesso universal a hospitais, isso hoje está sendo discutido, vai ser um assunto de debate nessa campanha, não é que vai se resolver já, não acredito que sequer o próximo presidente conseguirá fazer isso, mas é um assunto que entrou de vez na pauta, e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, da mesma maneira que em algum momento, era impossível você cogitar que as mulheres, ou os negros podiam votar, mas hoje, ninguém mais discute isso, a gente fala que é absurdo que um dia, isso foi absurdo, que uma pessoa morria em casa, porque não tinha dinheiro para pagar um hospital, então essas coisas discutidas, a gente tem que aproveitar esse momento, para avançar uma agenda de progresso, para avançar uma agenda de desenvolvimento, para avançar uma agenda de solidariedade, em vez de a gente usar esse momento, para fazer um jogo de culpa, isso aqui é culpa do governador da direita, o outro aqui é da esquerda, esse aqui é não sei o que lá, ou isso aqui veio do país tal, o país tal é criminoso, o país dali é legal, esse aqui é amigo, gente, não tem cabimento a gente usar esse limão que nos deram aqui, para fazer qualquer coisa que não seja uma limonada, usar esse limão para pingar no olho é loucura, você transformar uma coisa que já é ruim na essência, em algo devastador nas relações sociais, nas relações dos países, nos avanços científicos, é uma loucura, não tem propósito a gente fazer isso, a gente tem que usar essa situação, para a partir dela construir uma coisa melhor. E a própria história nos ensina, eu vou encerrando já por aqui, essa conversa, a própria história nos ensinou, muitas vezes, pelo menos algumas vezes, vou pegar duas situações, que não exatamente, o que aconteceu depois de uma grande doença, e nem ouso comparar isso com a gripe espanhola, que levou milhões e milhões e milhões de pessoas, e muito menos com a chamada peste negra, que levou de um terço a metade da população da Europa, na época, e grande parte da população do mundo, uma boa, significativa parte da população do mundo, porque são coisas muito mais graves do que essas que a gente está vivendo agora, mas apenas para a gente entender, o que aconteceu depois da gripe espanhola, a gripe espanhola de 19, 18, 19, aqui nos Estados Unidos eles chamam de The Roaring Twenties, os anos 20 que rugiram, foi a época, a era do jazz, do cinema, dos carros na rua, das buzinas, da diversão, enfim, foi uma loucura, esse país aqui foi uma festa nos anos 20, uma festa que acabou em 29 com a crise da bolsa, mas os anos 20 foram certamente os anos mais festivos do século passado, não dá para comparar com outra década, talvez os anos 80 tenham sido muito felizes também, mas do ponto de vista de festa, de celebração, os anos 20 foram incríveis nos Estados Unidos, isso veio logo depois da gripe espanhola, de uma grande peste. E a própria peste negra, que devastou a Europa no século XIV, 1347 e dali em diante, o século XV, os anos 1400, marcaram o início das bases do Renascimento. A sociedade, a arquitetura buscou reviver a antiguidade clássica, os lugares ficaram mais iluminados, a medicina evoluiu absurdamente, as relações sociais evoluíram absurdamente, as pessoas passaram a ter melhores condições de trabalho, surgiu toda uma era de maiores luzes, a peste negra quase que marca o final daquela idade média absolutamente atrasada, que alguns chamam de a grande noite da história. A partir dali, aquilo vai caminhar, dali em diante, até o iluminismo, a revolução industrial e o que a gente está vivendo hoje. Então, a raça humana já mostrou também que progredir continuamente é a lei, a lei de progresso. Ela mostrou, na prática, que a lei de progresso existe. E se não, mesmo que, esquecendo o que a humanidade passou, que são bons exemplos de como a gente deu a volta por cima depois de uma grande dificuldade, mesmo que vocês não quisessem olhar para isso, basta ler a doutrina espírita, basta ler as obras espíritas, vocês vão ler lá no livro dos espíritos um capítulo específico sobre a lei de progresso, onde está dito que a gente não retroage, a gente tropeça aqui e ali, mas a gente progride. Na média, nós vamos progredindo. A gente, cada vez mais, vai se desenvolvendo. Nenhum espírito desaprende, joga fora o que já conquistou. Ah, não, mas eu era um cara que não tinha vícios, e aí, de repente, eu comecei a ter vícios. É porque você não tinha vencido aquele vício. Você, de fato, venceu aquele vício, falando, o fulano não bebe mais. Ele não bebe, não vai voltar a beber. Agora, se ele acha que venceu, mas na primeira dificuldade ele voltou, é porque ele ainda não tinha vencido. Mas, uma vez que você supera aquele vício, você vai em frente. Uma vez que você deixa de ser maledicente, você não volta a ser maledicente. Uma vez que você aprende a fazer caridade, você não para de fazer caridade. Uma vez que você passa a se preocupar com o sentimento dos outros, vocês não esquecem de se preocupar com os sentimentos dos outros, de repente, porque alguma coisa aconteceu. A menos que aquilo não fosse uma conquista real do espírito. E as oportunidades de solidariedade estão em todos os lados. As oportunidades de caridade estão em todos os lados. E muita gente diz, ah, mas eu moro nos Estados Unidos, eu moro num país aqui muito desenvolvido, o país dos Estados Unidos. Imagina, que caridade eu vou fazer aqui e aqui. As pessoas têm uma renda muito boa, as pessoas estão aqui até antes dessa crise, todo mundo trabalhando e tal. Gente, não precisamos ir muito longe. Eu vim passando aqui por essa região de Kissimmee. Se vocês não viram ainda, tem... Não sei se no Netflix ou na Amazon, tem um filme chamado The Florida Project. Vejam, esse filme se passa aqui, praticamente nesse mall onde a gente está. É a história de um hotel, que é um hotel que parece um castelinho, onde as pessoas moram ali em condições terríveis, terríveis. É a história de menininhos, de crianças, que vivem nesses lugares, com as mães, muitas vezes mães solteiras, pessoas envolvidas com drogas. E eles vivem ali. Aquele William Duffel é o grande ator. Ele é uma espécie de gerente desse hotel. E ele tenta... Ele é quase um missionário, porque ao mesmo tempo que ele precisa receber a receita daquele hotel, ele fica com pena daquelas pessoas e ele procura ajudar. Esses meninos saem para pedir sorvete aqui nesse twisty... Não sei das quantas. Eles vão nesses outros hotéis para vender perfumes que alguém traz para eles venderem. Eles ficam pedindo dinheiro e tal. O filme é muito bonito. E essas crianças que moram do lado da Disney e que veem os fogos da Disney todos os dias. E eles jamais puseram os pés lá. Então, é bacana. A gente vê como nesse mundo que a gente considera um mundo de sonho... Esse filme me tocou muito. E eu recomendo que vocês vejam. The Florida Project. O project, como aqui nos Estados Unidos se chama de project, um conjunto habitacional para pessoas muito pobres. Mas o project também tem a ver como se fosse um projeto, um projeto de vida, um sonho. e é muito bonito. É muito tocante. E ele está do nosso lado. A gente está na porta desse lugar. A gente está em frente a isso. Puxa, mas em que cima onde a gente tem esses condomínios com essas casas maravilhosas, os parques da Disney, mais de 5 mil hotéis maravilhosos. Exatamente. Aqui, atravesso a rua, eu vou encontrar essas pessoas do filme. Que não é um documentário, é um filme de ficção. Mas é uma ficção baseada num dado muito real. Porque esse hotel realmente existe, essas pessoas realmente estão lá. Não são os atores que fizeram o filme, mas são outras pessoas com outras histórias muito tristes. Então, que a gente se sensibilize com isso e saia para fazer caridade, porque a gente pode fazer caridade em qualquer lugar. E vale sempre a pena a gente dizer isso. Fora da caridade não há salvação. Só assim a gente melhora o mundo. E a caridade se faz presente na nossa vida quando as coisas estão bem. Quando as coisas estão bem, a caridade é importante. Quando as coisas estão difíceis, a caridade é fundamental. Que a gente não se esqueça da caridade, que a gente aproveite essa oportunidade para levar palavras de otimismo, para levar comida, para levar assistência espiritual, material, moral, apoio para as pessoas que precisam. Porque, amigos, elas estão mais próximas da gente do que a gente imagina. É isso aí. Força, confiança, que essa pandemia seja, sim, infelizmente, uma pandemia de saúde, mas que ela possa ser, que é o título aqui da nossa conversa, não vou chamar de palestra, porque é uma conversa, que ela possa ser uma pandemia de otimismo, que a gente possa sair desse movimento com um otimismo renovado, de termos vencido uma etapa, de termos dobrado uma esquina e que a gente possa caminhar por essa nova estrada que se apresenta diante de todos nós. Que assim seja, fiquem com Deus, fiquem a salvo, cuidem-se bem, cuidem-se bastante, amparem aqueles que precisam, especialmente os nossos idosos, e estamos juntos, em breve, aqui nessa casa cheia de gente, se Deus quiser. Que assim seja. que assim seja. Tchau, tchau.